E aí, tudo bom? De volta agora com a bateria cheia! Como é que vocês estão, pessoal? Antes já de começar o vídeo, eu queria pedir pra você aí se inscrever, clica aí, já temos opção de membros, né, com conteúdos exclusivos. Já falei outras vezes, mas é sempre bom falar de novo. Nesses conteúdos exclusivos tem aí o meu temperinho de coisas que eu vou dividindo com a galera que quer se aprofundar em história da igreja. Divido aí meus métodos de estudo, as coisas que eu estou desenvolvendo, desenhos, dicas de leitura, enfim, é legal pra caramba. Então, antes de começar, já deixa aí seu comentário pra um coraçãozinho aí pra gente, porque você sabe que o conteúdo é bom e fazemos com todo carinho pra vocês, beleza? Agora que nós estamos voltando a uma rotina mais estável, assim, até então nós conseguimos saber o que estava acontecendo no mundo, eu conseguia retomar as leituras, continuar alguns trabalhos, fazer os desenhos, tinha que ser tudo de madrugada, depois que as meninas já tinham dormido. E eu vi um vídeo no qual um sacerdote, vou evitar ficar falando nomes, né, se orgulhava de ser o padre do Black Block. E o maior, acho que hoje, o maior bloco de pessoas que incitam a violência, que destroem a cidade, os monumentos, que por causas completamente políticas da esquerda, não tem amor nenhum ao patrimônio, pisam na bandeira. E eu queria saber qual é a graça de ser o padre disso, porque não é excluir as pessoas, eu não quero com esse vídeo causar uma revolta contra a igreja, contra a sociedade, não, muito pelo contrário. Eu gostaria muito que você rezasse pela nossa igreja, que você rezasse pelos sacerdotes, porque é a vocação mais linda e é a mais necessária para que a igreja funcione. E quando o pastor, o Persona Cristo, o cabeça, o líder do rebanho, ele começa a concordar, incitar a violência, endossar a violência, e, poxa, você fala, esse é o Persona Cristo, ele age como Cristo. Cristo está dando joinha para isso, pô, é isso que eu tenho que ser? Claro que não, entende? E eu fiquei muito triste, porque, principalmente nós, leigos, é muito difícil você cuidar da família, você trabalhar, você cuidar dos filhos, você dar atenção para a esposa, pagar as contas e tal, e aí você quer se aprofundar nas coisas de Deus, você quer fazer uma faculdade de teologia, graças a Deus consegui, fiz pós-graduação, estou pesquisando mestrado e é difícil, porque é de madrugada que você vai fazer as coisas e nós zelamos, nós lutamos, nós, às vezes, defendemos a igreja e são situações ruins, situações complicadas que você tem que estudar para poder zelar pela salvação dos outros. Aí você vê um sacerdote com uma postura dessa, é desanimador, é triste. E aí, eu juntei alguns documentos aqui, para mostrar para vocês o que de fato um sacerdote deve ser, o que ele deve fazer, não é o Felipe que vai estar falando, são documentos aqui, história, o catecismo, outro livro aqui, para mostrar o que infelizmente acontece, o que infelizmente esse sacerdote está dando joinha, e o que de fato era para acontecer. Ó, vamos usar aí o maior espanta herége de todo o universo, né? O cara não gostou disso aqui, é um herége batizado, não adianta. Olha só, no item 1548, na página 424, nós lemos aqui, no serviço eclesial do ministro ordenado, é o próprio Cristo que está presente à sua igreja, enquanto cabeça de seu corpo, pastor de seu rebanho, sumo sacerdote do sacrifício redentor. Ele está dizendo, é o próprio Cristo, não é como se fosse, comparados, é quase igual, lembra, não, é o próprio Cristo. Entende o poder disso aqui? E olha só, mestre da verdade, a igreja o expressa dizendo que o sacerdote, ou seja, a ação do sacerdote é a ação do cabeça, é a ação do Cristo, é o pastor que zela pela sua ovelha. Zelar pela ovelha é amar a ovelha, é corrigir a ovelha, é proporcionar à ovelha a salvação. Atos de violência não proporcionam a salvação. Eu vi como que ele se orgulhava e falava assim, ah, vocês são doutores, vocês são mestres, tem um monte de títulos, mas não adianta nada. Quem causou as mudanças, né, são esses jovens que promovem, os revolucionários, por meio da violência. Poxa, num tempo complicado, o mundo inteiro está sofrendo com guerras políticas, guerras na indústria farmacêutica, e o cara vai dar joinha para todos esses... Você procura no Google aí, os momentos em que esses black blocs aí atuaram na sociedade, foi para quebrar, foi para destruir, foi para machucar a sociedade. Ele não saiu com o Santíssimo, com a galera. Ele não parou e falou assim, não, vocês vão fazer uma fila e eu vou atender a confissão de todo mundo aqui. Vocês vão fazer uma profissão rezando, porque enquanto o pessoal está vivendo guerra política, cor de um partido para lá, cor de um partido para lá e tal, nós vamos sair aqui, ó, rezando por todos eles. Porque nós somos um, nós somos um. Um único país, uma única pátria, uma única igreja. Somos um em Cristo. Já não somos mais judeu, nem grego, escravo, livre, homem, mulher. Em Cristo e Jesus somos um. Então, essa deveria ser a postura do pastor. Todo orgulhoso porque ganhou uma máscara. Cristo não usou máscara. O bispo, quando você recebe o sacramento da ordem, ele não te dá uma máscara. Você não recebeu o sacramento da ordem, o poder de transformar o pão no corpo, o vinho no sangue, proporcionar através da Eucaristia que cada leigo, que cada cristão se torne naquele momento da missa, um sacrário vivo. Ele não transformou esse grupo violento em sacrários vivos. Pelo contrário, deu joinha para a violência. E olha só, em outros momentos da história da humanidade, muitas pessoas se enganaram com relação à missão do Messias. Já falei desse livro aqui para vocês. Vamos ler aqui num tópico que fala sobre a situação política de Israel. Olha só que interessante. Com o domínio romano, a esperança política e religiosa de Israel se voltava para o Messias, prometido como filho de Davi. Contudo, o ideal messiânico foi desvirtuado pelo nacionalismo judeu, imaginando um messianismo político, que restauraria o reino de Israel como no tempo de Salomão. Nós também vivemos um tempo de domínios, de guerras políticas. E nós imaginamos, cada um tem uma figura de como seria o libertador, o Messias. E infelizmente muita gente faz essa propaganda. O Messias guerrilheiro, o Messias que luta pelo pobre, pelo povo, pelo oprimido, mas um oprimido pelo sistema, não um oprimido pela adamacidade, pelo pecado, mas por uma questão de dinheiro. Então você divide, você não une, você divide. É realmente uma ação demoníaca. Demônio não significa uma raça, uma criação, mas é como se fosse um emprego. É aquele que divide, não é aquele que une. Você vai aprovar a violência e vai dividir o rebanho de Cristo, isso está completamente errado. E olha só, se você voltar um pouquinho no tempo, se você lembrar lá dos anos 60, recomendo que você... Tem um Google aí, baixa aí, o mini manual do guerrilheiro urbano. Virou até filme esse Marighello. Trocaram até a genética dele no filme, para transformar num oprimido pela sociedade e tal. E olha o que esse cara escreve. E esses grupos violentos são frutos disso. Aqui, bifei aqui. É necessário que todo guerrilheiro urbano tenha em mente que somente poderá sobreviver se está disposto a matar os policiais e todos aqueles dedicados à repressão. E se está verdadeiramente dedicado a expropriar a riqueza dos grandes capitalistas, dos latifundiários e dos imperialistas. É isso que um sacerdote tem que joinha. O que esses grupos fizeram aí? Qual foi a vez que eles passaram com o terço convidando as pessoas para rezar? Eu duvido você achar uma imagem deles aí no Google, que eles estão de fato fazendo uma boa ação. E aqui é o problema. Nós temos aí uma deturpação total na função do sacerdote. Nós tivemos um período da história da igreja que não tínhamos bíblia, não tínhamos uma coleção de livros, não tinha coleção de livros da Patrística, para a gente ver, não tinha a bíblia encadernada, bonitinha, edição de estudo, com nota de rodapé, bacana para você ler, para você pesquisar. Não existiam ainda artigos sobre a arqueologia bíblica, faltava muita coisa. mas tínhamos os sacerdotes, tínhamos o Cristo vivo ali conosco, o Persona Cristi. Tivemos os apóstolos, a primeira geração de padres e bispos, os primeiros diáconos, as primeiras comunidades, muito tempo depois é que a bíblia veio fazer parte disso. Então você vê a importância do sacerdote, você vê a beleza dessa vocação e como é triste quando acontece essa deturpação. Então quem ama, corrige, isso está errado. Não podemos viver o relativismo ou camuflar, compensar uma coisa, há com atos de caridade. Pô, se a caridade compensa tudo, então vamos fazer o seguinte, vamos queimar isso aqui, vamos jogar fora tudo que está escrito aqui, vamos jogar fora tudo que está escrito aqui, porque se a caridade está acima de tudo, então não precisamos da fé. Se o que justifica a sua bondade é a sua obra, a sua caridade, não é a fé, não é a tradição, não é o magistério da igreja, então não precisamos da igreja. Vamos jogar fora o plégio, vamos jogar fora nossas cores litúrgicas. Então eu peço a você, não revolta, mas luta, mas luta da maneira certa, amando a igreja, amando a missão do sacerdote, rezando pela igreja, rezando pela linda vocação dos sacerdotes, porque é eles que mantêm a igreja viva, eles proporcionam esse encontro com o Cristo na Eucaristia para todos nós. Então vamos rezar pela nossa igreja, vamos rezar pelos sacerdotes, vamos estudar muito e defender a doutrina, defender a fé para que ela não seja manchada com esse tipo de atitude. Beleza? Se inscreve aí, deixa o seu joinha, tamo junto, grande beijo, valeu!